Fala galera, beleza? Hoje, finalmente, Red Dead Online liberado para todo mundo Eu acredito que seja liberado agora às 8h30 Então fiquem ligados aí que vai ter live, vai ter transmissão ao vivo pra vocês E já dá like, já compartilha e se inscreve no canal pra poder ficar ligado Porque hoje a sessão vai encher pra caramba Acredito que vai ser 8h30 porque todos os dias Quando foi anunciado na Rockstar foi às 8h30 Como hoje é a beta ainda, vai ser antecipado pra todo mundo Mas eu acredito que ainda não seja a versão completa Então eu acredito que a gente vai jogar a beta ainda mais um pouquinho Talvez só hoje, ou talvez explorando mais um pouco pra poder liberar a versão completa Mas vamos ver no que é que vai dar, né? Vamos aproveitar o máximo possível Daqui a pouco eu vou fazer live Eu vou fazer transmissão ao vivo do Red Dead Online Quem quiser juntar pra poder jogar Escreve aí, bota a tag aí Que eu vou estar jogando no Xbox One, beleza? Então valeu pessoal, fique ligado Até daqui a pouquinho eu vou estar online aí Valeu e fui! Vem comigo, vem! Naquele dia Tchau, tchau